A pessoa fala, mas antes de responder, eu gostei, achei bonitinha, a Luciene escreveu lá de Petrópolis, ela falou assim, que ela gostaria muito de agradecer a mim, porque ela vê muita tranquilidade nas minhas palavras e ela dorme bem depois do programa. Então acho que eu vou mudar meu nome pra Rivotril, Fábio de Mello, Rivotril. Tô adormecendo as pessoas agora, tô ajudando. Fico muito feliz, Luciene. Quando a gente dorme bem, é igual eu falava aqui no início do programa. Quando a gente dorme bem, é porque a gente tá em paz. Se tem uma coisa que sinaliza que a gente não está bem, é justamente quando nós deixamos de dormir. Eu falo dormir naturalmente, não é tomando aquela bombinha, não. Quando você deita na cama e a consciência lhe permite adormecer. E eu fico muito feliz de saber que o nosso programa tem feito bem a muitas pessoas e ajudado realmente a entrar dentro de um contexto de paz, de serenidade. A gente fica muito satisfeito de saber que isso é possível, que a palavra tenha o dom, né, de provocar esse bem-estar nas pessoas. Que não é acomodar, né, porque o programa incomoda também, a gente mexe nas nossas feridas, mas a gente também quer que o simples fato de mexer nas feridas já nos coloque em paz. Mas a Bárbara, a Bárbara de Oliveira, do Rio de Janeiro, ela me escreveu perguntando se o transtorno da esquizofrenia pode ser um resultado do sequestro da subjetividade. Bem, Bárbara, quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, O sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento, em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. E às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício. Mas essa renúncia não pode levar a minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente deste conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão. Que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu, eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida. Que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho. O que me realiza? Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade. Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo. Quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele. Que é a sua identidade. Ah, eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós. O amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado. Aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição. A condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é. Então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é a esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada. Onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se se estabelecessem na sua personalidade. É como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece. Eu tenho dificuldade de ser eu. Eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, eu não sou especialista para poder dizer. Um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né? De ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa? Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que, às vezes, a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica. Ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar, de maneira saudável, a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas, Padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente. Acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano. Um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas. E eu estudei muito como? Lendo. Eu sempre gostei de romances. Eu sempre fui um menino que lia muito desde criança. Então, isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então, eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com o rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo, e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência. A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então, geralmente, tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior, e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira. Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian e que nós temos um relacionamento doentio. a nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então, sempre que eu puder alfinetar o Christian, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu vou, corro, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois, logo em seguida, volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Christian. Quando a gente não tem condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Christian perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim. Em relacionamentos doentios, em perda de pertença, eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos. Ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca-me. Uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim, é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Ou seja, você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, quatro, cinco anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros, em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. Trinta, quarenta, cinquenta mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez. E quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, porque você não avisou, porque você foi lá, porque você não me falou. Então, o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro, e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro, depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que parca e começa no outro não dá. Isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo. Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro, depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar, eu não estou agindo por uma necessidade. Que às vezes até a nossa caridade não é por amor, não. É porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note. Então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu! A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus. Conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patruz, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Ah, se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Você sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Não posso, eu não posso permitir isso. Ah, por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho, mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra sim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Ah, então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso. O pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque se não, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é não. É muitas vezes, a gente precisa vencer a preguiça. se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer, às vezes, nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes, nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada, que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforrifo, e fala, olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar, olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Que Deus lhe ajude nesse processo, que ser livre dá trabalho, viu? Eu sei, estou vivendo o meu processo diariamente, e eu sei onde eu tenho que cortar, as arestas que eu tenho que cortar, as pessoas que eu tenho que manter a uma certa distância, porque senão, a gente fica território do outro. E o outro acha que tem o direito de fazer o que quer no coração da gente. Não é bem assim, não. Deus nos ensina que o nosso coração é um território sagrado e só tem o direito de participar desse coração aquele que estiver com as mesmas intenções que Deus tem para nós. Preste atenção nas pessoas que participam da sua vida. Se elas não têm as mesmas intenções que Deus tem para você, você precisa estabelecer o limite. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.